Neste sábado tem programa novo na área. Doze mães de Santa Catarina vão contar suas histórias emocionantes. Passei por muitos momentos difíceis. Dá o melhor pra minha filha. Eles são a minha vida. E se disputar na cozinha. Surpresa! Tá tudo bem, não vai desmaiar, né? Não, não. Não, não. Não deu tempo, hein, Luiz? Que negócio. Acho que não vou conseguir preparar isso aqui. Gente, agora... Ela esqueceu do grande detalhe no fricasse. Valendo 10 mil reais em prêmios. E eu, Cris Flores, vou comandar essa disputa. Desejos de mãe. Estreia neste sábado, às 7h15 da noite, aqui no SCC SBT. Oferecimento Fischer. Sua cozinha merece. Rede Top Supermercados. Sempre do seu lado. Leite Condensado Gourmet Tirol. Com embalagens Abre Fácil. Experimente! Embalagens Abre Fácil.